Olha, o pagamento da primeira metade do 13º para beneficiários do INSS começou nesta terça-feira. O restante vem a partir do próximo mês. Dona Rosa já conferiu. O dinheiro cai no fim do mês e vai ajudar nas contas da próxima viagem. E em julho para Fortaleza. Eu sei que não vai dar, porque tem que guardar a marcha. Mas um pouco que tiver, eu estou guardando. De hoje até 8 de maio, mais de 33 milhões de pessoas vão receber a primeira parcela do 13º. São os aposentados, os pensionistas, quem recebe auxílio por incapacidade temporária, quem recebe também auxílio-acidente e auxílio-reclusão tem direito a essa parcela de 13º. É o quinto ano seguido que o benefício é antecipado. Começou como uma estratégia na pandemia, mas acabou entrando para o calendário do INSS. A segunda parcela também será paga no primeiro semestre, entre o fim de maio e o início de junho. O objetivo é injetar mais de 67 bilhões de reais na economia brasileira. O pagamento do benefício é feito de acordo com o número final do INIS, que é o Cadastro de Identificação Social. A data e os valores podem ser consultados no aplicativo do INSS ou pelo telefone 135. O pagamento de contas é uma das prioridades para quem recebe antecipação. Um pouquinho em casa e o resto guardar para a viagem. Aproveitar na praia, com certeza. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau, tchau. E aí